Hora viva, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado, eu sou escritor e hoje nós vamos continuar a deschavar esse julgamento do Supremo que discute a criminalização ou não do porte de maconha para uso pessoal. Bom, qual que é o cerne dessa discussão jurídica? O cerne é um embate, é uma ponderação entre o direito à privacidade, entre o direito à intimidade, que está previsto na Constituição, e os interesses da sociedade. Então, quem sustenta que o porte de maconha para uso pessoal não é crime, diz que na sua vida íntima, na sua privacidade, cada um faz o que bem entender. E quem é contrário, quem é a favor da manutenção, da classificação criminosa dessa conduta, do porte de maconha para uso pessoal, diz que isso não é possível, porque os interesses sociais sociais deveriam ser majoritários. Bom, o que eu quero dar de pitaco inicial? Quando você diz que a sua preferência, a sua predileção é por uísque, ou quando você diz que o que você gosta mesmo é de cerveja ou de cachaça, você está dizendo à sociedade que você pertence a um determinado grupo social. E esse grupo social dos bebedores de uísque, por exemplo, tem lá as suas convicções políticas, ideológicas e religiosas que são majoritárias, que são hegemônicas. E a mesma coisa vale para os maconheiros. Quando você diz que alguém é maconheiro, você está imaginando que aquela pessoa tem essa ou aquela convicção religiosa, essa ou aquela convicção política. Bom, você já deve saber também que a lei de drogas, do jeito que ela está hoje, antes do término desse julgamento do Supremo, classifica como crime a conduta de posse ou detenção ou depósito de drogas para uso pessoal, mas não há pena privativa de liberdade. Há pena de advertência, há pena de encaminhamento para serviços comunitários, ou, em suma, há previsão de penas alternativas. De qualquer forma, essa discussão se mantém como crime ou não o porte de maconha para uso pessoal, leva em conta também, em meu entendimento, outras questões. Isso vale também para o projeto de emenda constitucional, que começou a tramitar no Senado, que prevê que lá na Constituição vai ter uma determinação de que todo e qualquer porte de droga, não importa qual seja a droga, não importa qual seja a quantidade, deve ser classificada como conduta criminosa. Bom, o que nós temos? Nós temos a seguinte questão. Quando eu digo que uma conduta é criminosa, ainda que eu não determine pena privativa de liberdade, eu sei, eu, poder legislativo, eu, poder judiciário, no caso do Supremo, eu estou dizendo que é extremamente reprovável, do ponto de vista social, aquela conduta. E toda vez que eu imagino alguém que tem o rótulo de criminoso na testa, tudo que essa pessoa defender já sai, de alguma forma, manchado, porque não há credibilidade na palavra de um criminoso. Então, entendo eu que no momento político atual, nesse embate entre os reacionários e os chamados progressistas, é muito importante para os reacionários continuar a afirmar que maconheiro é criminoso. Precisa botá-lo na cadeia? Não necessariamente. E aí o Supremo vai decidir que qual a quantia de maconha apreendido vai caracterizar maconha para uso pessoal, qual a quantia que vai determinar que acima disso é tráfico de drogas, vai determinar se dois pés de maconha é uso pessoal, se quatro pés de maconha é tráfico de drogas, enfim. Essa é uma questão que eu entendo que seja secundária. A questão principal é manter o rótulo de crime para a conduta de consumo de maconha, porque os reacionários sabem muito bem qual que é a ideologia hegemônica entre os maconheiros. Então, em regra, o modelo de vida que propõe os maconheiros, os seus amigos não maconheiros, as suas namoradas não maconheiras, os pais não maconheiros, não é um modelo de vida aprovado pelos reacionários. Então, existe uma disputa de poder político muito grande, disputa de poder que vai dizer quem está do lado certo da história, quem está do lado errado. E o jogo que está sendo jogado nesse momento, tanto no Congresso quanto no Supremo, é maconheiro vai poder ser... continuará a ser chamado de criminoso ou não? Essa turma de maconheiros tem credibilidade ou não? A reputação dos maconheiros será resgatada ou não? Tudo que é defendido pela contracultura, pelo movimento da contracultura é válido ou não? É isso. Esse é o grande embate. Não é tanto a preocupação em se determinar qual a quantia de drogas que vai dizer se você maconheiro, você maconheira vai para a cadeia ou não. A questão política é outra. E é isso. Se você concorda com o que eu falei nesse vídeo, curta-o, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e... fique bem. E aí... E aí...